Chegando as ofertas da ALVeículos, ALVeículos, quem conhece? Confia! Confia, porque aqui você tem facilidades para comprar o seu carro e, claro, ofertas exclusivas para você, cliente N.O. Começamos com o carro econômico, que oferece um ótimo custo-benefício, Celta! Celta 2012, interessante que esse Celta é completo, tem ar, tem direção, tem vidro, tem trava, quatro pneuzinhos novinhos. O preço está imbatível, Cássio, apenas R$ 22,990. Esse carro é para a família, para quem quer carro econômico e também para quem quer ser motorista de aplicativo. E claro que o cliente pode financiar com excelentes taxas. Tem oferta também no Fiesta, né André? Fiesta douradinho, 2013, ano bom, também é completo, tá? Esse carro tem ar, tem direção, tem vidro, tem trava, tem pneus bons, também serve para motorista de aplicativo. Esse carro, dependendo do score do CPF, dá para fazer sem entrada. Atenção você que está assistindo o programa, sem entrada, o preço R$ 23,990. Rapidinho, endereço da loja? Avenida Presidente Juscelino, 429. A L Veículos, quem conhece? Confia!